Bom, todo mundo aqui tem seguro-saúde. Quem não tem seguro-saúde? Dá um exemplo. Como os imigrantes ilegais fazem? Como eles sobrevivem? Eu já falei em alguns programas atrás sobre o mundo paralelo que nós vivemos. Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera. Beleza? O Paulo está falando diretamente de Orlando, Flórida, para responder mais uma pergunta que vocês deixaram nos comentários. Portanto, se você tem uma pergunta e gostaria que eu respondesse para você, uma dúvida, deixe aqui na caixa de comentário que o cabelo depois vai dar uma olhadinha e vai selecionar algumas perguntas para eu responder aqui diretamente dos Estados Unidos, Orlando, Flórida. E a pergunta de hoje é se tem hospitais públicos aqui nos Estados Unidos. Eu não conheço nenhum. Lembrando, eu moro aqui há 23 anos. Eu não conheço hospital público aqui. Que eu saiba, não tem. Aí, automaticamente, você vai perguntar para mim, mas como que essas pessoas fazem? Bom, todo mundo aqui tem seguro-saúde. Quem não tem seguro-saúde? Dá um exemplo. Como os imigrantes ilegais fazem? Como eles sobrevivem? Eu já falei em alguns programas atrás sobre o mundo paralelo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo onde não funciona igual o mundo dos americanos. Dá a mesma coisa os imigrantes do Brasil, que estão ilegais. Eles vivem num mundo diferente do teu, que você está acostumado. Então, aqui nos Estados Unidos, existem várias clínicas onde você pode pagar 30, 40, 50 dólares por uma consulta e você vai e eles te ver. Sem falar que nas comunidades você encontra médicos, às vezes, voluntários, médicos gratuitos. Onde você tem que pegar uma senha, uma fila, esperar pra caramba e você atende. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é a emergência. Aqui, a emergência quebra o americano, quebra o brasileiro, quebra o imigrante, quebra qualquer pessoa que não tenha um bom convênio médico. Como assim quebra, Paulo? A emergência é muito cara aqui nos Estados Unidos. Então, vamos dar um exemplo. Se você não tem um seguro saúde e você vai pra um hospital na emergência, você quebrou um braço, por exemplo. Aí, essa consulta vai ser muito cara. Essa consulta, pra consertar o teu braço. Neste exemplo, se você tem uma doença mais grave que precisa de uma cirurgia, dependendo, eles não vão fazer a cirurgia, a não ser se for caso de morte. Se você não fizer essa cirurgia, você morre. Aí, aí sim. Quieta! Quieta! Fica ouvindo esse Siri aqui. Turn it off! Nobody! I don't want to call anybody. Olha como fica todo mundo ouvindo a gente. Repararam? Repararam como o mundo tá ouvindo a gente? Como eu não devo nada, não tem problema. Mas, voltando ao assunto, então, o que acontece? Na emergência, eles vão meter um band-aid. Vamos dar um exemplo. Ah, você tá com muita dor, você vai pra emergência. Você não tem seguro de nada, eles vão dar um remédio pra dor, você vai tomar e eles vão te dispensar. E aí, vai, ainda mesmo assim, vem uma conta muito alta. Mas, vamos falar que você foi e é um caso de morte. Se você não fizer essa cirurgia, você vai morrer. Eles vão pegar você, vão internar, vão fazer a cirurgia, mesmo você sem ter nada. Só que, o que que vai acontecer? Vai chegar uma conta gigantesca, que você não pode se negar a pagar. Você tem que falar, eu pago, mas eu só posso pagar 100 dólares, 200 dólares por mês, o que seja. E você vai pagar pro resto da sua vida? É importante pagar, porque se não pagar, aqui o bicho pega, tu vai ser processado. Resumindo, o maior problema que eu vejo para os imigrantes aqui é, os imigrantes principalmente ilegais, indocumentados, seja o nome que você quiser dar, é a saúde pública, que não existe, e a saúde médica, que é muito cara. Muito cara. Então, o que que eu aconselho? Antes de você vir pra cá, faz um check-up na caveira, vai ver os dentes, se você é mulher, vai no ginecologista, se você é fome, já vai, toma dedada, faz tudo o que tiver que fazer aí no Brasil, pra depois vir pra cá. Vem pra cá o mais saudável possível e torça para que você não precise de uma emergência. Ah, Paulo, se eu bater o carro, aí tem um seguro do carro que cobre, até um certo valor, que o Fred já falou isso em alguns outros vídeos. Resumindo, a saúde aqui nos Estados Unidos é cara pra todo mundo, não tem de graça, até tempo, se você for muito pobrezinho, que tem que ser legal aqui, que você, ilegal, não se encaixa, nem que você tem green card, essas coisas. Lembra, quando a gente tem um green card, só fazendo um parênteses rapidinho, quando você tem um green card, alguém tá sendo teu patrocinador por esse green card. Você não pode ficar usando dos benefícios públicos com o green card. Eu lembro quando eu peguei meu green card, a mãe da minha esposa, que foi minha patrocinadora, resumindo, se eu fico desempregado e eu viro um vagabundo, ela que tem que me assentar, ela assina um documento, que ela é responsável por mim. Entendeu? Então a melhor coisa é fazer um seguro médico. Nós temos o pessoal da Shoreline aqui que já fez vários vídeos, vários programas explicando. Eu vou deixar aqui o contato deles também pra vocês tirarem dúvidas direto com eles. E se você tá ilegal, velhão, vou falar ou vai ficar ilegal, te cuida, te cuida porque o bicho pega. Mas na emergência eles vão te atender, só que você vai ficar devendo praticamente pro resto da vida. Tá bom? Um beijo, não sei se deu pra entender, mais ou menos. Você precisa de seguro médico aqui, que é caríssimo. Médico, dente, olhos. E se não, o bicho pega. Fica com Deus. E a gente vai te falando. Tchau, tchau. Fala tchau, Paulinho. Tchau. Tchau, tchau.